Música Timor-Leste se deu preparado a sair-ru se membro nação de bem menos de desenvolvimento. Música Presidente da República, José Ram Sorte reconhece, de que o Timor-Leste se deu preparado a sair-ru se membro nação de bem menos de desenvolvimento que a least-developed countries, também a economia Timor-Leste se é fraco, não se morre e a progresso nela. Se festado a sua assuntura, bem-he apresenta desafio no progresso e desenvolvimento timor-leste nela. E a sorumato nível Cimeira, Bada Lima, nação menos desenvolvida, NEB organiza as Nações Unidas e a Doha, Catar, sábado, xamananem. Cimeira, preside o seu presidente da República Malauí, Lazarus Chakwera. Timor-Leste, também, e tem o progresso baraco, tem a rua Núria Laram, em que pobreza, esperança de vida sai, e tem a economia em geral aumenta desde 20 anos de lugar, e tem a comparação de 20 anos de lugar, economia diaglio, educação diaglio, do que 20 anos de lugar, e setor cercê-lo tão nessa saúde, por exemplo, esperança de vida, e em 2002, 57 anos, agora, meses de 70. Ora bem, também Daniel Ballum argumenta que Timor podia sair onde o seu grupo LDC, mas o governo não concorda com o governo, não há avaliação, que isso é estado frágil, isso é a economia, isso é frágil. Hoje em dia, há um desastre natural, a crise nessa pandemia, ou a crise na Ucrânia, não só que bom, mas isso é a economia, aquilo que era, mas conto o que era. Tamanê, Macau, Rássio, Ianê, há no discurso, há muito com o governo, a minha tete Timor-Leste, se dá o preparado, ato, sai, hoje, categoria LDC, tem que continuar, apoio na comunidade internacional, forma ITA, para reforçar ITA na economia, para ajudar ITA a diversificar, minas, gás, economia selo, economia oi oi, e também desenvolvimento da agricultura, turismo, indústria, boas, não é, sei lá o tempo, mínimo, há até 10 anos, para ITA, bele, a que isso sai, o estatuto, o estado frágil. Também, o estatuto, o estado frágil, LDC, e o privilégio é bom, em que a fábrica ruma, que é uma loca e a Timor-Leste, Timor-Oanca, estrangeiro, loca e Timor-Leste, e produz boas para exportação, exportação não é a reta imposto. O estado frágil, o estado frágil, o serviço macaz, no serviço, a mutu, com a comunidade internacional, onde, bele, apoia a Timor-Leste, e o sira, estruturação, no diversificação da economia. Além da ne, Timor-Leste, nós, precisa, a menos dependência, bafundo minerai, no bucadalancelo, o ensaato, a de economia, e laran, no ne, e a tinan sanulomai, bele, saiu-se membro nação nebe, menos desenvolvido. Jornalistas de Emeni, bem-vindos e menis, nebe acompanha o Presidente da República, José Ramuzorta e Simeirene, hatou-o-ninha reportagem, nação nebe menos desenvolvimento e o mundo de Downe, hamutuk hatnuluracinen, incluímos Timor-Leste, Cambosa, Laos, Mianmar, Nepal, Bangladesh, nomas nação sira e o continente África, nebe condição, economia, se fraco, nos reta na apoio, whose nação desenvolvido sira, nessa União Europeia, Austrália, Japão, Correia, nos Nações Unidas.